Bom trabalho. 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 Não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. São essenciais para uma conexão estável. Com a distância a abranger, queremos usar um centro de distribuição e uma usina eólica. E por onde você deve começar? O centro de distribuição. A gente tem umas encomendas para entregá-la. Pode pegar no terminal de entrega próximo. Legenda por Sônia Ruberti